Uma dispersão de leque para o povo Olha que irado Vamos aplaudir pessoal Número 1, Henrique Faragal Marcelo Líder da Esquateria da Fumaça Número 2, Major Vander Número 3, Capitão Yoshida Número 4, Major Nunes Número 5, Capitão Esteves Número 6, Major Fabendel Está faltando 1 Número 7, Major Garcia Ela está rola, você viu? Imagina Com a bondade, pessoal Altyazem Número 6, Major Número 7 Abre Abre Abre